Olá, aqui é Andresa e eu vou apresentar para você agora as instruções para você fazer o exercício para elevar o seu nível de merecimento em seu subconsciente, assim reproduzindo esse merecimento em seu dia a dia. Para fazer esse exercício, coloque a sua atenção nos fractais que são apresentados no vídeo. Esses fractais são mandalas, geometrias sagradas, que fazem com que você, quando permaneça olhando para elas, baixe as suas ondas cerebrais. Quando você baixa a sua onda cerebral, você cria uma porta de entrada em seu subconsciente, para que toda a informação possa entrar. Então aproveite o processo, siga as instruções e relaxe. Se no meio do processo você dormir e adormecer, não tem problema. As declarações, as afirmações estarão fazendo o seu trabalho em sua mente subconsciente. O comando é que, quanto mais relaxado você estiver, mais em paz, mais baixa está a tua frequência, a tua onda cerebral, fazendo com que você possa sentir esse estado de merecimento no momento que você está ouvindo e olhando para os fractais. Então permita-se viver esse merecimento e um bom exercício. Exercício para elevar o nível de merecimento. Sente-se ou deite-se em uma posição que você possa relaxar completamente. E a cada vez que você escuta a minha voz, mais focada nela você fica e mais você relaxa. Respire fundo e solte o ar lentamente pela boca. Mais uma vez, respire fundo e solte o ar lentamente pela boca. Agora, ao inspirar, relaxe completamente a sua face. Relaxe a testa, relaxe os olhos. Relaxe o maxilar, as maçãs do rosto. Relaxe. Sinta esse relaxamento da face. Como você estivesse agora num momento de paz e tranquilidade, a sua expressão demonstra essa tranquilidade. Inspire e relaxe. Inspire novamente, segure o ar um pouquinho. E ao soltar, relaxe completamente a musculatura das suas costas. Relaxe o corpo inteiro. Sinta essa onda de relaxamento passar pelo seu corpo. Agora, imagine que uma luz azul entra pelo topo da sua cabeça e preenche completamente o seu cérebro, fazendo com que você relaxe ainda mais. Você vai mais e mais fundo. E a onda desce, desce pelo seu corpo, relaxando ainda mais, completamente. Você sente-se em paz. Você percebe agora que essa onda, essa luz azul que percorre o teu corpo, sai pelas plantas dos teus pés e palmas na mão, retornando pela tua cabeça, fazendo com que você se sinta protegido por essa onda de luz azul. Aproveite o processo. Relaxe e vá mais fundo. Começaremos agora o nosso exercício. Você, a cada dia que passa, cada vez mais e mais, sente-se muito merecedor de alegria e felicidade. Você, a cada dia que passa, cada vez mais e mais, escolhe o caminho do merecimento. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais prazer em tudo que você faz. Sentir alegria faz parte do seu dia. Você, se ama e se aceita por inteiro, completamente. Quanto mais alegria você sente, maior é o seu merecimento. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de uma vida plena e abundante. Você, a cada dia que passa, se liberta de toda resistência que lhe impede de sentir o merecimento. Você, a cada dia que passa, se liberta de todo medo de sentir o merecimento. Quanto mais você se aceita, maior é o seu merecimento. Você, a cada dia que passa, mais e mais você sente-se alegre e sente-se merecedor de tudo e em todos os aspectos positivos. Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de tudo e em todos os aspectos positivos. Quanto mais você sente amor, mais e mais você se sente-se merecedor. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecimento em você. A cada dia que passa, você sente-se mais e mais conectado com o universo. Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, se torna mais e mais responsável pela sua própria felicidade. Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, se torna mais e mais responsável pelo caminho que escolhe seguir. E por isso, você escolhe o caminho do merecimento. Você, a cada dia que passa, sente mais e mais amor transbordando em você. Merecimento e prazer andam juntos. E você escolhe, a cada dia que passa, sentir mais e mais prazer em tudo que faz. Quanto mais prazer você sente em tudo que faz, maior é o sentimento de merecimento. Quanto mais merecimento você sente, mais e mais conectado ao universo você está. E mais e mais alegria você sente. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais alegre. Você, a cada dia que passa, em todos os aspectos, em todos os sentidos, sente-se mais e mais feliz. Você, a cada dia que passa, inspira e expira amor em tudo que faz. Você, a cada dia que passa, está cada vez mais e mais conectado com a energia do seu coração. Você, a cada dia que passa, se torna mais e mais maravilhoso. Por isso, sente-se mais e mais merecimento de uma vida plena e abundante. Você, a cada dia que passa, se ama mais e mais e mais e se aceita por inteiro. E eu gosto de mim. A cada dia que passa, você cuida mais e mais de você e das suas emoções. Aumenta o sentimento do seu merecimento. A cada dia que passa, você escolhe mais e mais o caminho do prazer em tudo que faz. Você, a cada dia que passa, escolhe mais e mais o caminho da felicidade. Você, a cada dia que passa, se torna mais e mais gentil e amoroso. Você é a expressão do universo, se manifestando aqui e agora. Você, a cada dia que passa, se ama mais e mais e mais e se aceita por inteiro. Você, a cada dia que passa, sente mais e mais alegria. Você é o único e singular. Ser singular aumenta o seu nível de merecimento. Você, a cada dia que passa, se torna mais e mais verdadeiro em tudo que você faz. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de muita alegria, amor, gratidão e paz. Você, a cada dia que passa, se torna mais e mais gratidão e amor, gratidão e amor, gratidão e amor, gratidão e amor. Quanto mais verdadeira é a sua essência, maior é o sentimento de merecimento. Você, a cada dia que passa, sente mais e mais merecimento e prazer em tudo que faz. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de uma vida plena e abundante. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de sentir amor, alegria em tudo que faz, em sua totalidade. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor e percebe a sua energia interna aumentando. Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais seguro. Você, a cada dia que passa, mais e mais você segue os caminhos da felicidade. Você se ama, você se aceita por inteiro. Você escolhe os melhores caminhos. Você, a cada dia que passa, se permite mais e mais ser guiado pela sua verdadeira essência. Você, a cada dia que passa, mais e mais e mais, em toda a totalidade de você, permite que a luz divina transmute tudo e qualquer bloqueio de não merecimento. Você, a cada dia que passa, escolhe mais e mais, se libertar de tudo que te impede de se amar e de se aceitar e te acolher por inteiro. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de todos os bloqueios que te impeçam de viver em paz, viver o teu caminho feliz. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de qualquer bloqueio que te impeça de te sentir merecedor. Você, a cada dia que passa, escolhe sentir-se merecedor, merecimento em tudo que faz. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de tudo que te impede de viver conectado com a tua verdadeira essência, com a tua verdadeira sabedoria interior. E você aceita e confia, permitindo que essa sabedoria interior atue em seu caminho feliz. Você, a cada dia que passa, permite que a sabedoria divina atue em sua vida, estimulando a alegria, estimulando a saúde, estimulando a energia. Você, a cada dia que passa, aceita romper laços do passado de não merecimento. Você, a cada dia que passa, escolhe viver a sua singularidade. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de tudo que lhe impede de você se amar e se aceitar por inteiro. Você, a cada dia que passa, escolhe o caminho do amor e compartilha tudo o que você sabe. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de todos os bloqueios, traumas que te impeçam de enxergar os melhores caminhos. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de todo e qualquer bloqueio que faça você perceber que você é luz. Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de qualquer bloqueio que te impeça de conectar com a tua verdadeira centelha. Você, a cada dia que passa, escolhe ser mais e mais feliz em tudo que faça. Você, a cada dia que passa, escolhe se amar mais e mais e se aceitar por inteiro. Você, a cada dia que passa, escolhe o caminho da sua sabedoria interior, fazendo com que ela lhe guie, lhe mostre o caminho. Você, a cada dia que passa, se ama mais e mais e mais. Você, a cada dia que passa, cada vez mais e mais, sente-se muito merecedor de alegria e felicidade. Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, sente mais e mais prazer em tudo que você faz. Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de uma vida plena e abundante. Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, se liberta de toda resistência que lhe impede de sentir o merecimento. Você, a cada dia que passa, se liberta de todo medo de sentir o merecimento. Quanto mais você se aceita, maior é o seu merecimento. Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, mais e mais, você sente-se alegre e sente-se merecedor de tudo e em todos os aspectos positivos. Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, sente mais e mais merecedor de tudo e em todos os aspectos positivos. Você, a cada dia que passa, 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 se torna mais e mais responsável pela sua própria felicidade. Você, a cada dia que passa, 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 sente mais e mais amor transbordando em você. Merecimento e prazer, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, sente mais e mais prazer em tudo que faz. Quanto mais prazer você sente em tudo que faz, maior é o sentimento de merecimento. Quanto mais merecimento, quanto mais merecimento, quanto mais merecimento, você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais alegre. Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, inspira e expira amor em tudo que faz. Você, a cada dia que faz, você, a cada dia que faz, você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, se torna mais e mais maravilhoso, por isso sente-se mais e mais merecimento de uma vida plena e abundante. Você, a cada dia que faz, você, a cada dia que mãe, e se торna-lo, por isso judgmental ehington. A cada dia que passa, você, 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 a cada dia que passa, escolhe mais e mais o caminho do prazer em tudo que faz. Você, a cada dia que passa, escolhe mais e mais o caminho da felicidade Você, a cada dia que passa, se torna mais e mais gentil e amoroso Você é a expressão do universo se manifestando aqui e agora Você, a cada dia que passa, se ama mais e mais e mais e se aceita por inteiro Você, a cada dia que passa, sente mais e mais alegria Você é o único e singular, ser singular aumenta o seu nível de merecimento Você, a cada dia que passa, se torna mais e mais verdadeiro em tudo que você faz Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de muita alegria, amor, gratidão e paz Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor Porque agrega valor à vida de outras pessoas Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais valoroso Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais livre para viver a sua verdadeira essência Quanto mais verdadeira é a sua essência, maior é o sentimento de merecimento Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecimento Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de uma vida plena e abundante Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor de sentir amor, alegria em tudo que faz, em sua totalidade Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais merecedor, percebe a sua energia interna aumentando Você, a cada dia que passa, sente-se mais e mais seguro Você, a cada dia que passa, mais e mais você segue os caminhos da felicidade Você, a cada dia que passa, se permite mais e mais ser guiado pela sua verdadeira essência Você, a cada dia que passa, mais e mais e mais, em toda a totalidade de você Permite que a luz divina transmute tudo e qualquer bloqueio de não merecimento E você, escolhe ser feliz Você, a cada dia que passa, escolhe mais e mais, se libertar de tudo que te impede de se amar e de se aceitar e te acolher por inteiro Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de todos os bloqueios que te impeçam de viver em paz Viver o teu caminho feliz Você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de qualquer bloqueio que te impeça de se sentir merecedor Você, a cada dia que passa, escolhe sentir-se merecedor, merecimento em tudo o que faz Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de tudo o que te impede de viver conectado com a tua verdadeira essência Com a tua verdadeira sabedoria interior E você aceita e confia, permitindo que essa sabedoria interior atue em seu caminho feliz Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, aceita romper laços do passado de não merecimento Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de tudo o que lhe impede de você se amar e se aceitar por inteiro Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de todos os bloqueios, traumas que te impeçam de enxergar os melhores caminhos Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, escolhe se libertar de qualquer bloqueio que te impeça de conectar com a tua verdadeira centelha Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, escolhe ser mais e mais feliz em tudo o que faz Você, a cada dia que passa, escolhe se amar mais e mais e se aceitar por inteiro Você escolhe o caminho da sua sabedoria interior, fazendo com que ela lhe guie, lhe mostre o caminho Você, a cada dia que passa, se ama mais e mais e mais Você, a cada dia que passa, você, a cada dia que passa, se ama e se aceita y ama e se aceitou Amém. Amém. Amém.